Música É mais uma noite A chuva caindo E eu estou no seu portão Estou aqui pra te ver Não dá pra viver Tá viva a minha paixão Passa o tempo e eu Não consigo te esquecer Jamais Sem você eu não sei o que serei Eu te amo demais Vem Estou aqui Abra essa porta E deixa eu te fazer feliz Vem Vem me abraçar Quero ser seu amor Deixa eu te amar Vem Estou aqui Abra essa porta E deixa eu te fazer feliz Vem Vem me abraçar Quero ser seu amor Deixa eu te amar Vem Vem Estou aqui Vem me abraçar Quero ser seu amor Quero ser seu amor Deixa eu te amar Vem Vem Estou aqui Abra essa porta E deixa eu te fazer feliz Vem 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 me abraçar Quero ser seu amor Quero ser seu amor Deixa eu te amar Ah, ah, ah